So, finalmente, Fluxo versus Corinthians, Fluxo vem de Felpera, Lucãozzi, Zywood, VSM e o Lux, que tá ali, né, com o nick de beta, mas eu já vou arrumar, e o Corinthians vem de Delboni, CKzão, Danuco, Zequinha e ele Showtime, que caralhos, é beta, é o Lux, mas ele é de gangue, eu tenho que botar o comando porque eu fechei o CS. Gal, você já fez o Vapo? Mano, então, tem o Vapo, né? Mano, você tem que fazer o Vapo, mano. Mas, tem muita gente fazendo o Vapo agora, eu não sei qual a hora de fazer o Vapo. Se você não sabe a hora de fazer o Vapo. Eu acho que o Corinthians vem aí. Mano, eu cito um full 50-50 nessa partilha, velho. 50-50? 50-50? Vamos ver, ó. Aí, aí, de nada, viu? Calma. 3x1, 3x1, Showtime. E aí? CZ de TR. CZ de Qualify. Ele já tapou o Gauss, você acha que agora não dá pra eu trazer um jogador mais? E aí, ó, ele já quer tirar o Pcgão. Aí, sabe quem cabe fácil nesse seu mix aí, BT? Opa, fala, Michel. O que é o Lucas? O Lucas? O Lucas? Então, Michel, vou atrás do homem. Eu não conheço, eu vou meter mensagem no Twitter. Wood, Wood, Togs. Traz o Togs. Eu vou meter mensagem no Twitter dele agora, vamos ver. Correndo o risco de pegar com o Matex aí, hein, BT? O Matex, o... Ô, Michel, o Matex tá abalado. Sabe por quê? Esse... Você vê que deu match, né? É, né? Série de dias aí. Mas ele joga CS, tá dançando também? Não, do Rainbow Six, Tigrão. Só Rainbow Six? Só Rainbow Six. Não toma refrigerante, só cozinha na airfryer. Na airfryer. É... Cara, você tá só vendo pra acreditar. Já diria, Thiaguinho, amizade é tudo. Tudo. Lucão se encontra Showtime. Showtime! Opa! Forte, três kills do Showtime. Galera do Fluxo, Showtime, velho. Showtime é isso aí mesmo, velho. Ó lá, ó lá. Em comemoração aos 10 CS gol. Agora a bomba, ela vira... É, é... Purpurina, né? O vídeo de apresentação da Paquetá é muito gode, velho. O Paquetá quer montar, voltar pro CS. Aí ele liga pro Rigg. Aí o Rigg monta os jogadores ali. Pô, momento bonito, velho. Showtime, velho. Showtime. Cara, o Showtime, ele mesmo já falou, né? Que ele acabou sendo, talvez, um pouco prejudicado aí, né? Com... Né? Com tudo... Com a história. Mas o Showtime, ele é bom, velho. Secazão, o Lux consegue aqui. Ele vai ter que fingir que vai plantar ou não? Não, ele vai plantar direto, ó. Não tem tempo. O Delbone vai chegar pra matar, ó. Pelo menos plantou a C4. Vai dar unha? Deixaram. A rapaziada entrar no bombear. Felpera, Smoke. Olha aí, que bonito. Cara, saudades de ver o Felpera jogando, velho. O Felps aí. Torcedores. Que é novo? Nunca viu o CS? Tá vindo agora por causa do fluxo? Felpera, velho. Esse menino... Uma tela linda, mano, do Felps. É, é. O jeito que ele puxa a arma é diferente, ó. Ai. Pude. E aí, ó, Felpera. Do mesmo jeito que hoje, né? O pessoal falou, pô... Eu valho 2 bilhões, seu merda. Não, isso daí na época do 1.6... Exato, eu trabalho por amor. Coisa linda, né? O cara poder, né? É, pegou mal, velho. Pegou mal. Pegou, pegou. Mas é que ele... É duro, né? Kaze 9, paquetar 7. Oh, bolado também. Cara, Kaze que, né, não conseguiu aí trazer bons reforços também. Caiu agora de pressa aqui. PSM, fronteira PSM, consegue as duas kills. O Zequinha finaliza, é Danoco contra Lux e Wood. Agora sim, né? A duplinha. Wood e Lux. Cai o Wood. Tem bastante vida o Danoco. O Lux tá de Tech 9. Ó. Pega C4. Vai tentar descer pro duto? Pegou agora a K. Danoco tem o espaço. E, ó, o Lux tava, acredito, com a porta... Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Mas o Danoco não comprou. Eita. Nossa, Danoco. Caramba, legal, hein? Que isso, hein? Que isso. É muito saco. Daqui a pouco alguém pagou 2 milhões no Todds. Porque ele andou bem na seleção do BT. Mas ele acabou de responder. Falou que tá... Olha... Tem que cobrar mesmo. Não, ó, falando sério, falando sério. BT. 20% do BT. Fala... 25% do BT. É, eu falo, Michel, eu falei ontem, eu falei ontem, olha aqui, olha esse mundo. Vamos supor que existem quatro caras muito bons que não vão jogar o RMR. Ou por que não se dão bem com pessoas. Ou por que... Não sei, sabe quem é o VP, né? Você faz dinheiro antes, BT. Porque se classifica pro RMR sem org, uma org contrata pro RMR, né? Se tu já fez o dinheiro. É, é. 25% de passe-médio. Pode crer, me chamo. Confia. O problema é conseguir ganhar, né? Vai ganhar, BT. 11 a 8. Se tu já alguém que joga mais ou menos igual a esses caras, pronto, velho. Você também é já. Ah, então, fechou. Ah. Aí, BT. Se eu tivesse no Brasil, ó... Cara, ele minha, tu não sabe o tanto que eu tô ferido esse Rainbow Six, porque não vai machucar nossa amizade. Eu não te botar nesse time, tá ligado? Eu tô agradecido. Mas tu no Brasil, tu estaria, viu? Fique claro. Sim, pô. Tu estaria na Celeste. Fala da face aí. Até porque tem seis slots pra inscrever, né? Sim. Mas, BT, se eles tira sarro, você precisa de um cara pra... Você bota pro carry o game, mano? Não, não. Mas, porra. Não é isso, Tigrão. Não é isso, Tigrão. Você arruma quatro caras pra resolver tudo que o time vai precisar. E você fica ali de boa. Só o meu team play. Flux. Nossa, o Showtime devolveu o Showtime. Você é forte, forte, forte. Ah, zedou porém isso aqui. Zedou, zedou. Mano, esse Flux aqui comba em quem, velho? Comba no MBR, velho? Caramba, aí... Deram o Sock, hein? Ele tá na chave de cima. Ele tá na chave de cima. Chave de cima, comba no MBR. Comba no MBR. Tipo, se eles forem passando, eles brigam pela vaga. Em algum momento, eles trombam. Tá, que des... Pode pegar Furious ou SW Game. Kaze ou Paquetá. E lá na semifinal, pode pegar o MBR. É isso, é isso. Vai brigar pela vaga. Cara, Fluxo e MBR pela vaga hoje. Jogaço. Doideira. Doideira. Jogaço. Mano, a gente também tem o mundo de um próprio 0, 0 e 9 Zeta. Jogaço. Que é também try versus, né? É, valendo try. Versus nada mais, nada menos que... NQZ. O meu menino NQZ, né? Se é assim que eu posso chamá-lo. O NQZ é re-out, grão. Não duvido não. 2x2, Delboni, Showtime. A dupla é boa. Contra Wood e VSM. O VSM... Vamos ver como é que tá o tabzinho, rapidinho. Opa. Delboni. E Showtime. Conseguiu aí as duas kills. 13 a 9. Então, Gal, quando você falou de elefante, eu pensei em duas coisas. Uma eu não vou falar. A outra é o Team One, mano. Ah! Porque, mano... Deixa abaixo, deixa abaixo, deixa aba... Brincado. Mano, Team One, Gal, perdeu. Porque, tipo assim, eu que sou meio esquisitão, sou meio, né, diferentinho, que eu fico vendo uns jogos da Deep Web do NA, Gaming Gladiator, Carpe Diem. Eu conheço os times do NA que tem os moleque que atira. Só que o Team One perdeu pra, tipo, full random, mano. Machucou demais. Eu pensei que esse era o elefante na sala que você ia puxar, velho. Não, é que tem muitos acontecendo. Tigrão, se eu te fizer uma pergunta, você é sincero sempre. Mas você pode ser realista, além de sincero? Não garanto nada. O Qualifier da América do Norte... Opa, bomba plantada no finalzinho. E aí o Woody consegue aqui o 14 a 9. O Qualifier da América do Norte chegou no... Pô, caramba, velho. Viajei pra passar vergonha, velho. Eu vim representar a tribo, pô. Não é assim. Não é? Se você vem e você fala, Gal, relaxa, eu trago essa vaga. Não fala? Mano, trazer a vaga eu não garanto. Mas, mano, vergonha... O problema é o Kari. O Qualifier do SA ficou muito forte. E o do NA ficou muito fraco. Show time. Aqui é match point, né? Fluxo conseguiu um belo primeiro tempo. Conseguiu um belo primeiro tempo. Ganhou o primeiro tempo. Praticamente, né? Ganhou a partida no primeiro tempo. E o segundo tempo, parecia que tava no primeiro. Aqui é só secazão e Delboni. A torcida do Fluxo pode comemorar muito. Porque eliminar esse time do Corinthians era uma tarefa aí difícil, velho. Esse time do Corinthians aí, Zequinha, Showtime, é um cara cascudo que busca... Eles vão. Esse time aqui, o Showtime, eu posso estar zicando, mas ele vai estar no RMR. Se não for pelo Qualifier 1, vai ser pelo 2. Se não for pelo 2, vai ser pelo 3. Esses caras chegam no RMR das Américas. É, Showtime, velho. Se bem que agora a barra subiu demais, né? Tá todo mundo aqui, né? Tem um plano, velho. Olha lá, acabou. Acabou. Cara, eu não garanto não. Eu retiro. Não é nem pra desicar a zicada. Mas é porque esse Qualifier aqui, velho, é muita gente, velho. Qualifier ficou difícil.